Música Olá meus amores, tudo bom? Muito tempo que eu não faço um favoritos pra vocês Então vim aqui hoje pra fazer o favorito de dezembro E como muita gente me pediu pra falar um pouquinho de Gilmore Girls também Então, vamos lá! Bom, eu não vou começar por Gilmore Girls Porque isso não deixa de ser um vídeo de favoritos Então eu vou começar da ordem certa E quando chegar em séries eu faço de Gilmore Girls Até porque eu não posso mentir Foi a minha série favoritos de dezembro Então, vamos lá! Bom, a primeira parte do favoritos é comida E como eu tô fazendo favoritos de dezembro Eu não vou falar comida de Natal porque é muito vago Mas eu vou falar de panetone de Nutella Gente, o que que é aquilo? Acho que eu devo ter engordado uns 4kg só comendo panetone de Nutella Tipo assim, delicioso! Muito, muito bom! Eu experimentei ano passado pela primeira vez E me apaixonei E esse ano eu comprei 2, gente Sério, assim, eu comprei 2 panetones de Nutella E foi delícia, assim, no Natal Eu queria ter tido mais tempo pra ficar em casa e pra comer mais panetone de Nutella Mas enfim, essa foi a minha comida favorita, assim, de longe de dezembro Panetone de Nutella Até porque, gente, assim, todo mundo sabe, né? Eu tenho um amor profundo, muito profundo por Nutella Enfim Então tá, próximo item é roupa E, gente, vou ser bem generalista agora e a minha roupa favorita de dezembro foi short Começou a fazer um calor desgraçado no Rio de Janeiro em dezembro E, assim, eu não gostava de usar muito saia porque aí fica aquela coisa de, tipo, vai voar Na verdade, eu não gosto de usar muita saia, saia, eu gosto de usar mais vestida Então eu voando muito rápido, eu tava sempre fazendo as coisas muito correndo Então eu ficava naquela, tipo, não, não dá pra fazer qualquer coisa com saia Porque não sei o que e tal Então, e também pra colocar um outro shortinho por baixo vai ficar mais quente ainda Então o short foi de longe a minha roupa favorita de dezembro Usei muito, inclusive eu preciso comprar um short novo Porque eu tenho, basicamente, um short que me serve E eu usei ele, assim, demais, era, tipo, usava, lavava, usava, lavava, lavava Nossa, sério, eu esgotei meu short, eu preciso de um novo urgentemente Mas, assim, como eu tô por aqui agora, agora eu não tô precisando de short Quando eu voltar pro Brasil vai ser minha primeira compra, pode deixar Compras, né, as minhas comprinhas E a minha comprinha favorita foi isso aqui Na verdade foi presente de Natal do Rafael pra mim Além de outras coisinhas Que foi isso aqui da Imaginarium Olha só que bonitinho esse caderninho É um caderninho pra você colocar as suas viagens dentro Aí olha só como é que ele é Você pode anotar cada detalhe da sua viagem, entendeu? E aí tem várias folhinhas, né, pra você anotar de várias viagens E eu achei muito, muito fofo Porque é meio que um resumo, né, das suas viagens Você não precisa fazer um diário de viagens gigantesco e tudo mais É só anotar aqui, então no final, tipo assim, vamos botar daqui a alguns anos É só abrir o caderninho e eu vou ter, tipo, várias coisas legais de várias viagens diferentes Tudo num lugar só Eu achei muito, muito legal e muito divertido Então se vocês gostam de viajar também eu super recomendo Porque eu acho que daqui a alguns anos vai ser muito legal de abrir e ver E sem falar que, ah, veio alguém te perguntou algum detalhe sobre essa viagem É só você pegar o seu caderninho, abrir e olhar Ah, eu fui fazer isso aqui Aí você pode anotar, tipo, o hotel que você ficou Os lugares que você gostou de conhecer e tudo mais Que aí é legal de saber Até pra se você voltar algum dia, né, tem aqui Eu achei muito, muito legal, muito divertido Então melhor comprinha do mês Próximo item é passeio E o meu passeio favorito de dezembro foi lá no Boulevard Olímpico Tava muito quente esse dia Muito, muito quente, um sol de rachar Mas valeu muito a pena Aqueles painéis são lindos demais Inclusive eu coloquei uma foto lá no Instagram Não esquece de ir lá pra dar uma conferida Vou deixar aqui o nome do usuário pra vocês irem lá E não esqueceria de ir lá no meu Instagram É... Então eu amei demais Demais, 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 demais Tá muito lindo Só teve um ponto negativo, né Porque lá do lado do Boulevard Olímpico Tem o Museu do Amanhã O Museu do Futuro Nunca sei qual o nome do museu direito Depois eu escrevo aqui embaixo E aí eu fui lá, né Porque a parte de fora dele é linda E tem aquele laguinho, né Artificial que eles fizeram Com aquela estrela brilhante no meio, prateada Não é que no dia que eu fui Tava vazio o negócio que eles estavam limpando? Ah, gente Isso sempre acontece comigo Sempre que eu vou nos lugares tem alguma coisa errada Eu tô tendo uma obra Ou eles vaziam o negócio pra limpar Ah, é sempre assim Isso sempre acontece comigo, entendeu? Então esse foi o dia que eu fui lá Tavam limpando Bom Enfim Faz parte da vida, né Aceita que dói menos Então eu tenho que voltar lá Da próxima vez que eu for ao Rio Pra poder ver o laguinho cheio Mas é isso Eu gostei bastante Eu tirei algumas fotos Mas acabou que eu nem coloquei em lugar nenhum Porque foi tanta coisa acontecendo em dezembro E eu tô querendo manter meu Instagram agora Meio que como um diário, né Então eu tô tentando manter as fotos mais atualizadas possíveis Tipo, tirando no mesmo dia e tal Direitinho Pra fazer meu diáriozinho no Instagram Então de novo Vou deixar o nome do Dario aqui Não esqueçam de ir lá Ou ele dá uma conferida E agora o próximo item é série, gente Chegamos a série E eu vou falar de Gilmore Girls Bom A nova temporada de Gilmore Girls, né Saiu em novembro, né Dia 25 de novembro Mas com formatura E o Rafael chegando e não sei o que e tal Eu não consegui ver em novembro Eu fui deixar pra ver em dezembro só E eu só consegui ver um episódio por dia Eu queria ter feito a maratona Mas também não consegui E, bom Vamos ao que eu achei Da série, né Achei que os dois episódios foram meio jogados, assim Meio que sem objetivos, sem história Mas eu acho que eu entendo Porque eles tinham que recuperar muita coisa, né Explicar muita coisa do que tinha acontecido Então os dois primeiros episódios eu achei meio... Mas aí depois melhorou bastante nos dois últimos Ok E, gente, eu vou ter que dar alguns spoilers, tá Então quem não quiser ver spoiler pode desligar o vídeo agora Eu vou dar alguns, não vou dar do final, pode deixar Mas eu vou comentar algumas coisas personagens Algumas coisas que aconteceram e tudo mais Então vai ter alguns spoilers Porque senão eu não vou ter o que comentar da série, certo? Então vamos lá Outra coisa que eu percebi também Eu não gostei da Rory ter voltado com o Logan Porque, assim, ela tá naquele relacionamento e tudo mais Porque era claramente um relacionamento que tava fazendo mal pra ela Não se sentia bem com o Logan comprometido com a outra menina e tudo mais E aquilo ali não tinha o menor futuro Eu acho que ela só tava, tipo, apegada a ele por algum motivo Talvez fosse amor, talvez não Mas, sabe, não tava gostando daquilo ali Não tava gostando mesmo Eu acho que aquilo não tava fazendo bem pra ela Não era o estilo dela também Eu acho que ela tava se forçando a uma posição que não era, tipo, clássico dela, sabe O que muita gente acaba fazendo também no dia a dia, né Pra não perder o namorado Pra não perder alguma coisa assim Se fosse uma situação que não é sua Que você não pertence Então eu achei que ela tava mais ou menos nessa situação aí Se pegando muito a ele Enquanto que ela devia ter deixado ele ir antes Mas no final ela deixa ele ir Então eu fiquei bem feliz também Porque ela conseguiu se livrar desse relacionamento Que só tava fazendo mal pra ela Achei muito interessante da série Deles abordarem essa questão dos formados de 30 e poucos anos Porque eu acho que no Brasil a gente tem muito isso, né A gente tem uma geração agora de várias pessoas hiperqualificadas Que não conseguem emprego, né Ou pelo menos o emprego que querem Com o salário que querem Então eu achei muito legal essa parte, né Tipo, de ter abordado e tudo mais Até porque quem assistia a série antigamente sabe, né Que a gente assistia e a gente ficava tipo Não, a Rory vai terminar a universidade Vai ser brilhante Ela vai ser, sabe, tudo que a gente espera que ela seja Beija e tudo mais E na verdade não é isso que acontece Na grande maioria das vezes hoje em dia, né Tipo, a pessoa sai da faculdade E é jogada no mundo simplesmente E às vezes não consegue emprego o que quer Não consegue ter a vida que quer, né No padrão que quer e tudo mais Então é muito o que a gente vê hoje em dia Eu gostei bastante da série ter abordado isso, né De tipo, que não é errado, né Não é absurdo isso acontecer É normal e acontece Então às vezes é um momento que as pessoas precisam parar E repensar a vida e ver o que elas vão fazer E às vezes aceitar uma coisa que não era tão perfeita pra elas Só pra continuar aí no ramo Eu gostei bastante dessa abordagem Desse assunto, né Eu achei bem, bem, bem interessante Achei super engraçado a referência de Wilds e Lorelai Achei muito, muito engraçada Tipo, aquela coisa Ah não, porque uma pessoa fez Aí foi pro cinema E aí ficou famoso E aí todo mundo quer fazer agora Tipo, eu gostei muito, muito, muito mesmo E também gostei de tipo, como não tinha nada a ver com ela E ela no final conseguiu resolver os problemas dela Tipo, só naquela mini jornada até lá Ela não precisou percorrer a trilha A louca trilha, nem nada Gostei bastante Gostei também de terem abordado o fato dela ser meio mandona E das coisas terem que ser sempre do jeito dela e tudo mais Porque realmente tem Ela realmente é esse tipo de pessoa A gente não vê muito diálogo dela com os outros amigos E eu queria muito que ela tivesse tido um outro bebezinho com o Luke Queria mesmo Mas vamos ver, né? Não aconteceu E a outra coisa que eu gostei muito da série ter abordado Foi o breakdown da filha do Luke, né? De ansiedade e tudo mais Porque a ansiedade é uma coisa que tá por aí também A torta é direita Todo mundo tem suas crises de ansiedade Todo mundo tem seus medos e tudo mais Então eu gostei muito dessa abordagem também Da ansiedade da menina De como isso é normal De como isso acontece E da própria Rory, né? Que ela tava com tanta ansiedade Que ela começou a fazer sapateado, né? Eu gostei bastante dessa abordagem desses temas Então no final eu acho que eu posso dizer Que eu gostei da abordagem de problemas da série em si E eu gostei também das histórias, né? De como eles contaram as histórias Não dos dois primeiros episódios Mas dos dois últimos Eu gostei bastante E o final, gente Que babado, né? Pra quem sabe o que eu tô falando Que babado Pra quem não sabe Tem um babado E vocês vão ficar, tipo Estão falando que vai ter Uma nova temporada de Gilmore Girls, né? Pra, tipo, resolver isso aí Que eles deixaram, tipo, no ar Eles estouraram a bomba e deixaram a gente, tipo Eu achei isso uma sacanagem Então eu realmente espero que tenha uma nova temporada Eu vou estar, tipo, sentadinha na frente da televisão Esperando o Netflix me virar pra mim E falar Olha, saiu Porque eu quero muito saber o que vai acontecer E é isso Então era isso que eu tinha pra falar Basicamente em Gilmore Girls Há um tempinho já que eu assisti Então eu não lembro muito dos detalhes Ah, eu fiquei chateada também Que a Suki não tava quase na série Eu fiquei muito chateada Porque ela era uma das minhas personagens favoritas Fiquei muito, muito triste mesmo Mas Acho que ela tinha que sair, né? Acho que ela não tava com muito tempo disponível Pra fazer a série Mas eu espero que se tiver uma nova temporada Que ela volte Porque eu senti muito, muita falta dela E é isso Como eu acabei de falar Já tem um tempinho que eu assisti a série Então eu não me lembro dos mínimos detalhes Mas se mesmo depois desse favorito de dezembro Vocês tiverem que eu faça um vídeo só sobre Gilmore Girls Dando spoiler e tudo mais E falando dos mínimos detalhes É só vocês me avisarem que eu Eu assisto todos os episódios de novo E faço pra vocês, tá bom? Então é isso Essa foi a minha série favorita de dezembro E agora Maquiagem e cuidadas Eu ganhei esse batom De amigo oculto Que inclusive é o que eu estou usando E eu adorei a cor dele Tipo, adorei muito, 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 muito Mesmo E é por isso que eu tô falando dele aqui Que foi uma maquiagem com dados favoritos de dezembro Ele é da Eudora Da coleção Soul Kiss Me Ele é o nude autoral Ele é um batom mate Tá? E ele tem fator de proteção 10 E aí ele é muito gostoso de passar também Eu adorei muito Eu só não gostei muito do cheiro Porque ele tem um cheirinho Eu acho que é de propósito Tipo o cheirinho da... Quem disse perenice? Que é uma delícia aquele cheirinho Eu acho que ele também tem um cheirinho assim Mas eu não gostei muito do cheirinho dele não Mas assim, não fica na boca nem nada É só o cheirinho enquanto está passando que você sente Então esse foi uma maquiagem com dados do mês E livro, gente Eu já falei desse livro aqui em outro vídeo Que é o da Marie Kondor Foi meu livro favorito de dezembro Eu comecei a ler ele em dezembro Mas com a correria eu não consegui terminar até hoje Olha isso, olha que vergonha Eu já comecei vários outros livros em cima também Porque eu queria dar uma olhada Não consegui terminar nenhum Mas essa semana eu vou pegar esse livro E vou ler, tipo, bastante Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo Falando sobre ele quando eu terminar de ler O que eu apliquei dele na minha casa e tudo mais Eu faço Por falar em casa, gente Eu vou fazer o tour pela casa, tá? Eu só estou terminando de organizar algumas coisas Porque a casa já está meio um pouquinho de pernas pro ar Então eu queria saber também Se vocês querem que eu faça, além do tour Um videozinho falando as dicas, né? De como eu arrumei as coisas na minha casa e tudo mais Porque eu acho que se eu fizer tudo num vídeo só Vai ficar muito grande Mas eu acho que algumas coisas eu consegui arrumar de um jeito bem legal E eu acho que vai ser bem útil pra vocês Então me falem que aí dependendo eu faço O que eu peguei do Mary Condor pro meu apartamento, tá? Aí é só deixar aí embaixo os comentários que eu faço, tá? Então é isso, meus amores Esses foram os meus favoritos de dezembro Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de dar um like De se inscrever no canal E de clicar no sininho, tá bom? Qualquer dúvida, comentário, sugestão É só deixar aí embaixo nos comentários que eu respondo, tá? E não esqueça de me contar o que vocês querem ver, tá? Se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre Girl More Girls Com spoiler e tudo mais Com todos os detalhes possíveis da série E se vocês querem que eu faça um vídeo Sobre como eu organizei as coisas na minha casa E do que eu levei do livro do Mary Condor Pro meu apartamento, tá bom? Beijinhos, meus amores E até a próxima Tchau! Tchau!